Mais de 50 milhões de reais do programa Dinheiro Direto na Escola estão liberados a partir de hoje nas contas correntes de conselhos escolares e associações de pais e mestres das escolas públicas. O objetivo do programa é melhorar a infraestrutura física e pedagógica das unidades de ensino e também incentivar a autogestão. O orçamento para este ano é de 2 bilhões de reais. Em 2011, cerca de 130 mil escolas foram beneficiadas. Os detalhes estão no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.